Muito obrigado a todos! Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Há festas e lomarias, onde não falta aniversário Bailando todo o ano, seis de verbo, seis de verão Com sardinas e pandeiros, cavaquinhos e violas Qualcão, o momento que há caixa, repanico, riscas de homens Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração A produção vai no ar, estourou fogo e atenuar Os artes iluminados, e na nossa semana sempre a tocar Calcão, vira-te a cachorro, as bolsas sempre a dançar Entra agora a cantadora e a Canaverde já vai rolar Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Desde a vez do alto domingo, sou português de coração Nascar a Canaverde, é a nossa tradição Nascar a Canaverde